Para mim é um absurdo, é uma falta de ética no município precisando de dinheiro, arrecadação muito fraca e a Câmara dos Vereadores gastando 50 mil. Aí eu pergunto, esse 50 mil vai ser aproveitado pela população? O que foi feito? Cursos? Que curso foi feito? A população está sabendo? Não sei. Eu acho que é um dinheiro que não foi bem aproveitado. 50 mil, eu como professor, 50 mil para mim é muito, mas muito dinheiro mesmo. E isso que eu tenho um ensino superior, né? E 50 mil está muito longe de mim. E eles deveriam pegar esse dinheiro e investir num prédio para trazer empresas? Tem vários prédios abandonados na beira da lagoa, sendo que as pessoas usam droga, escondem roubos, que estão ali só estragando a imagem da lagoa. E eles, ao invés de pegar e arrumar esses prédios e trazer empresas para a população trabalhar, não. Não fazem nada. A TAP está sem emprego. Só tem comércio. Só comércio. O resto não existe mais. Não existe mais emprego. 150 pessoas foram demitidas da fábrica. Esse pessoal, tudo sem emprego. E eu sou um deles. É um absurdo. Porque nós temos muita coisa por fazer aqui. Os políticos fazerem por nós, pela cidade não fazem. Então eu acho assim que isso aí é um horror. É um cúmulo. Não pensar nos eleitores que botaram eles lá, né? Que colocaram eles lá. Então a gente fica... Como é que a gente vai? A gente pede, pede, reclama, mas não adianta, né? Eles fazem mais do que a gente. Música Música Música